Randolph Scott and the Saddle is a man who runs Ferra do Inferno, he's a traveler and Versão Brasileira, IC, São Paulo Never ends Get along, old pie, there's a buzzard in the sky And the water holds far, far ahead For this desert sand surely ain't the promised land And I wouldn't be found here dead Oh, the man in the saddle Vá ter que correr senhorita ou vai se atrasar para seu casamento Vai ter que correr senhorita ou vai se atrasar para seu casamento Abertura 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 Ninguém paga um gole hoje? Gente, quero que todos vocês conheçam o Faye Dutcher, novo comédio do Brasil. O Capataz de Skull. O Elisha mandou buscá-lo lá no Texas para treinar nossa turma. Prazer em conhecer os rapazes. E com o casamento do meu patrão, esta será a maior noite que a cidade já viu. Portanto, venham, rapazes. Precisamos começar a farra. Faça alguma coisa. A pergunta é, o que você vai fazer sobre isso, Owen? O ministro metodista está aqui, por isso acho que será um casamento pra valer. As mulheres já começaram a chorar. Por que as mulheres choram no casamento? Ah, o quê? Já estão.